E tem o caso do Fux, que é um caso aberrante, porque ele procurou todos os condenados, depois condenados da Lava Jato, perdão, todos os réus da ação penal 470, chamada de mensalão, para ele me assediou, será que assediar uma pessoa até me encontrar? Para dizer, primeiro que ele conhecia realmente o processo, as vírgulas do processo, para bater no peito, dizer que batava no peito, que nós éramos inocentes, que nos absorveu. Esse é um charlatão, não é? Eu não exagerei, porque eu fiquei muito preocupado em exagerar.